Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje estou aqui no GTA Online pra fazer o vídeo de loucuras aí para vocês. Eu estou aqui com o Nicolas e também com o Excelência Gamer. Fala aí, cara. Fala pessoal, beleza? Hoje a loucuras vai ser uma missão, na verdade uma corrida muito louca, bem ao estilo daquela que a gente fez lá, que tinha a estrada pro céu. Só que dessa vez é uma estrada pro banco. Que bosta, né? Mas beleza, vamos lá. Tá bom então. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu posso ir com outro carro, porque eu odeio ir com o Adder. Aê, vamos com o Entity, porque é GG, hein? E galera, sempre tem um pessoal aí me chamando de burro, porque eu não consigo subir, porque eu não consigo ganhar. Meu peru pra você, tá? E falando em peru, fala um oi aí, olha lá. Oi. Oi. Fala direito, mano. Fala galera, beleza? Fala pelo Nicolas também, por favor. Mas bagulizada, beleza? Mas bagulizada, beleza? Vou começar. Iniciei no serviço em 18, não sei o que. Vamos lá. Alguém reparou meu modelito aí, muito foda. Ascend Maze Bank Arena, vamos ver. Ih, mano. Essas corridas aqui eu não dou muito bem não, viu, meu? Vamos, vamos, vamos. Eu sou o único que tá com o Entity, hein? É, o meu tava destruído. Go! Nossa. Ah, olha, ó, todo mundo, meu Deus. Ah, não, vamos se foder, mano. Vamos se foder. Pô, você bate em mim e reclama? Ah, deixei um checkpoint pra trás. Boa. Ah, nossa. Vamos voltar, então. Ai, caralho. Ai, droga. Mano, o carro tá meio que sem controle, velho. Sei lá o que que é. Desculpa de quem é noob, hein? Presta atenção pra vocês poderem falar também pros amigos de vocês, hein? Meu, o carro tá sem controle, mano. É, viu? O pessoal tá falando, né? Só que tem que falar de uma forma convincente, né? Meu Deus, o carro tá sem controle. É, meio assim mesmo. Não pode falar assim. Ah, acho que tá sem controle aqui, hein? Vai, vamos que vamos. Galera, larga um monte de falar bosta e vamos lá. O pessoal tá falando que o Nicolas é pró nas corridas, mas é que ele... Olha que o Nicolas arrombado, mano. Ele joga surge. Sai daí, mano, seu idiota. Opa, peraí. Como que sobe aqui nessa parada? Ai, meu Deus do céu. Já fiz merda, já. Vou te contar, viu, meu? Caminho errado. Agora me fudeu. Nossa, que louco isso aqui. Bosta, caí. Ah, caí lá no meio, velho. Eu também. Mano, peraí que foi. Brincanagem. Eu sei que é caminho errado o jogo arrombado. Peraí. Nossa, velho. E olha pra onde que eu fui parar. Mano, eu fiz nada. Inclusive, eu fui vítima. Olha, nossa. Foi um salto épico. Nossa, mano. Esse meu ADER, esse meu ANKT aqui não é bom pra essa rampa, não. Ele para no meio do caminho, velho. Vamos lá. Que bosta, viu? Eu sei que o caminho tá errado o jogo. Nossa, me destruí ali, mas... Olha aí, ganhei em primeiro. Jogaram sujo comigo e eu consegui ganhar. Jogaram sujo. Jogaram sujo aonde, ô? O Nicolas já vinha me batendo de começo. Level 29. Fiquei em segundo. Parabéns pra mim. Ganhei do Nicolas. Já mais um like favorito, sabe o que eu ganhei do Nicolas? Hashtag Nicolas Noob. Hashtag Nicolas mais burro que o Excelência. Porque perdeu pra mim que eu sou burro, imagina? Bom, vamos de novo? Vamos? Vamos de novo, porque se esse vídeo vai ficar muito curto, aí o pessoal fala... Fábio, eu vou ir na sua casa te matar, te escapelar, te arregaçar, porque você fez um vídeo muito curto, que não sei o quê, que não sei o quê. Galera, explicando isso como eu sempre expliquei em todos os vídeos. O vídeo de loucuras não tem tempo pra terminar. Se a missão é curta, o vídeo acaba curto. Se a missão for longa, vai acabar longa também, beleza? Então, não esquenta a pré-checa não e vamos que vamos. Se você gosta de vídeo longo, o longo é o loucuras que já saiu todos os dias ao meio-dia e trinta, beleza? Vamos repetir, então? Repetir, aham. Então vota em repetir. Ah, vota se eu quiser, aquela boca. Bom, agora eu vou com meu adder, ou com outro carro, vamos ver. Meu, sou level 29, me respeita. O problema é teu, mano. Sou level 22. Você vai parar de jogar quando chegar no 24, né? Vou. Vou criar outra conta. Nossa. Você vai... Nossa. Sem comentários. Vamos lá de novo. Vamos combinar de rodar o Nicolas aí no começo? Vamos, 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 vamos. Detalhe que ele tá ouvindo, né? É, tudo bem. Acontece, né, mano? Vai, meu, pode iniciar aí. Ah lá, tá indo. Missão aqui é bem legal, hein, galera? Eu curti bastante. O nome dela é Ascend Maze Bank Arena. Arena, arena, canto faz. E você pode aí também jogar caso você tenha ela, né? Bom, eu vou com meu infernos dessa vez. Ou vou com meu adder. Olha meu adder, meu Deus. Vou com meu infernos mesmo. O que tem a pokebola atrás, tá ligado? Sim. Vamos que vamos. Uh! Vai, fica rodando o Nicolas aí, trouxa, que eu vou ganhando sozinho, mano. Vou jogar ele na tua frente. Olha lá, a pokebola. Olha a pokebola. A pokebola, viu? Tem duas, uma de cada lado. Um, gol! Roda o Nicolas! Agora ele tá esperto. Filha da puta, esse sou eu, mano. Nossa, o que é essas paradas aqui, velho? Armas disponíveis? Ih, o Nicolas... Nossa senhora, velho! O Nicolas me explodiu. Nossa, tá cheio de lixo na pista, mano. Como assim? O Nicolas deu uma zoada na hora de criar isso aqui, hein, mano. Tô falando. Coletou nitro. Tem nitro, velho? Como é que usa isso? L3. Nossa, tem míssil. Tem um monte de loucura aqui no meio da pista. Nossa, eu joguei o... Nossa, gente, isso aqui virou Mario Kart, mano. Caraca. Olha o Nicolas tá... Nossa, demorou pra renderizar pra mim? Nossa, que idiota. Demorou pra renderizar pra mim aqui a pista? Sei. Na hora que eu já entrei, já tava no... Ah, eu também. Aconteceu a mesma coisa. Mentira. Verdade. É mentira porque eu menti, palhaço. Ah, então você é mentiroso. Mentira, não menti, não. Eu vou ganhar em primeiro. Eu não acredito. Eu vou chorar. Não, caí, droga. Uh! Nossa. Primeirão. 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 Chama de burro agora. Chama de burro agora. Chupa aí, seus malas. Ó. Ó, ó, ó. Primeirão, mano. Bom, galera. Olha só. Apareceu aqui, ó. Excelência Gamer. Vencedor. Isso aí, galera. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa corrida. Não reclamem porque a gente fez ela duas vezes. Podia terminar com uma vez só. E só por eu ter ganhado e por quem me xingou de burra aí. Vale o like favorito. Vale o teu apoio. Vale hashtag excelência foda, excelência mito, excelência gostoso, lindo e maravilhoso. Então é isso aí. É, fala um tchau aí, Alan. Falou, galera. Ganhei a primeira. Você ficou em última agora, na segunda? Nem terminei ainda. Nem o Nicolas. Ah, vocês estão fazendo ainda? Sim. Eu não sei se ele terminou. Não sei. Aqui pra mim eu tô na... Vai lá, espera então. Tô esperando aqui na tela. Vamos ver, galera. Quem vai chegar primeiro. Ai, 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 ai. Caiu. Filha da mãe. Ó, se vocês quiserem ver o que tá rolando agora no jogo, vão ver agora o vídeo do Alan. Tá rolando lá. Coletou o Nitro. Vamos usar o Nitro aqui. Vamos ver. Nossa. Porcaria. Eu quero que o Nicolas fique em guto. Só pra gente falar chupa Nicolas. Hashtag chupa Nicolas. Falando em hashtag chupa Nicolas, galera, eu tô horrorizado com um comentário que rolou hoje no vídeo do online. Um menino falou assim, eu quero o peru do Nicolas na minha boca. Como assim, mano? Nossa. Como assim, mano? Ganhei. Ganhei. Hashtag chupa Nicolas. Hashtag nicholas noob. Hashtag nicholas. Perdedor? Sei lá. Bom, então fala um tchau de novo aí, Alan. Valeu, galera. Agora você vai falar um tchau triste do Nicolas em tche. Pode falar. Mas, baque. Esse gameplay não foi tri? Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.